olá meus amigos minhas amigas galerinha mais top galerinha vocês viram aí né um pouquinho do videozinho da flor da do cipó uva que tá vindo bombando aí olha que zoeirão de abeio olha isso quer dizer entrou a florada de mel pessoal isso é muito bom né e pessoal é quem assistiu aí a aqueles vídeos que eu fiz uma sequência de vídeo lá é do proprietário lá né que me aço fazer uma barragem e ele falou comigo que ia fazer uma barragem e era para mim retirar as caixas de abelha né aí eu fiz os vídeos lá tudo né e e é igual eu falei naquele vídeo era a ganância o orgulho a como fala né é a inveja né e a gente sempre descobre né que que aconteceu o que aconteceu pessoal que apareceu um cara lá e conversando com ele batendo papo com ele perguntou é qual era a porcentagem que eu dava para o dono da terra né do mel aí ele falou no momento eu não tava dando nada não né eu não tava dando nada para o dono lá ainda não uma que o cara tem muita terra né tem muito boa e tem muitas coisas né não e eu ainda não tava tendo lucro lá ainda né era o apiado montando né tinha dado ele uma porcentagem bem abaixo né tá dando ele pouca coisa em vista e aí ele achou uma pessoa abelha querendo me atacar ó ele achou uma pessoa que ofereceu uma porcentagem maior do que eu tava oferecendo ele lá né para não ser deixa eu pôr abelha aí pedia para tirar as abelha aí que eu eu te dou eu te dou tanto aí é o que aconteceu né é aí eu tive que retirar as abelhas inventaram de fazer a barragem aquela doideira toda que tinha que tirar as abelhas que ia fazer isso fazer aquilo e até hoje eles não fizeram já tem bem dias e esse homem tem outro terreno que é onde eu tô aqui que tem mais um apiado que eu tenho aqui né aí é estudia perguntou eu ligou para mim né perguntou mandou mensagem né que não liga não perguntou para mim se eu já tirei essas caixas aí também aí eu falei só mas você vai fazer barragem lá também eu falei não é porque tem um camarada aí que me ofereceu uma porcentagem melhor que a você aí você não fala nada você some para lá não fala nada não conversa eu vejo isso aí nas abelhas e esses caras pessoal acha que aí quando a gente vai nas abelhas acha que sempre tá dando lucro né não sabe o trabalho que dá né mas isso é bom a pessoa só deixa ele mexer né deixa trabalhar lá nas abelhas né deixa eu ver se é isso que que é mesmo né então pessoal eu vim aqui para retirar esse apiaro daqui é e a gente fica tão contrariado né é eu vou mostrar aqui para vocês eu vou retirar todas essas caixas aí daí né tirar daí aqui é uma área de pasto aqui ó eu cerquei esse bequinho aqui né ele tem uns animal logo ali para cima ali tem uns animal lá e aqui é mata só mata né aqui não atrapalha absolutamente nada né mas é que é que eu retirar as abelhas do terreno dele de qualquer maneira o motivo né não tem motivo para mim não tem motivo porque chegar se perto de mim falava o rodrigue é você me dá tanto o fulano me ofereceu tanto porque eu preciso tal tinha acordo né tinha conversar comigo mas mandou eu tirar as abelhas né e aí eu vou retirar mas o problema maior aqui aqui pessoal que agora entra é entra o obstáculo né já tem meses que eu tirei a as abelhas aí do vídeo né atrás e dessas caixas todas aqui ó só tem dois enxame tudo foi embora perdi tudo e tem caixa ali pessoal que é só deus mesmo né eu vou abrir ela aí vou descobrir o que que aconteceu com as abelhas aí escassez não era tava toda alimentadinha né e é isso aí pessoal mais uma piaro que eu vou ter que retirar das terras dos outros aí é pela terceira vez é triste é a pior coisa aí que mas não tem problema não é fico triste que a área aqui é muito top né a área que é muito bacana e o cara não tem plantação de nada né não cultiva nada aqui então é uma área para a abelha não tem nada melhor né que é muita mata né mas é pediu para retirar remover então lá vou remover e a caixa que ficou aqui tá defensiva demais já tentou me atacar aqui já tem um rodeando e eu acredito que pode ter maldade aqui nessa piaro vou tá descobrindo agora aí primeiro só sobrou duas caixas eu vou ir tirando as melgueiras das caixas aproveitando os favos que tem ali ver o que que aconteceu e depois eu só levar o material caixa só tem duas é uma viagem só de enxame levo e aí acaba e é mais é só carregando mesmo então é isso aí pessoal não fico eu fico sem graça de falar fazer esses vídeos mas é o meu propósito é mostrar minha realidade que que o apicultor passa então pela terceira vez já tô retirando o apiaro do próprio do dono da propriedade é isso aí pessoal vambora aí trabalhar aí remover as caixas aí de lugar aí pessoal é que tá um apiaro essa aqui tem abelha ó e bem defensiva e essas aqui ó tudo enxame que eu perdi sabe sabe aí o motivo eu aí o motivo vem aí o proprietário pediu para mim tirar as caixas do terreno dele aí ó nem uma abelha pode só ver não tem abelha ó e aí eu não tirei no prazo que queria e aí as a abelha acabou dessa forma período bom de mel aí a pergunta fica né aí só sobrou essa da ponta do apiaro e a outra lá da ponta do apiaro essas aqui tudo eu perdi aí vem ó sinal bem esquisito aí ó na caixa aí ó coisa bem estranha posso falar o que né será que foi posto veneno aqui matadas abelha a pergunta que eu te falo aí né aí ó tudo cheio de própolis pra coer e não é período escassez ó nunca aconteceu isso e aí responde aí que vocês acham que pode ter acontecido aí pessoal examinei as caixas né examinei as daqui e daqui é as crias nasceram todas não tem sinal de covardia né aparentemente mas vai saber né se não tem né então pessoal eu vou eu vou tirar as melgueiras daquela caixa provavelmente já vai ter mel e já vou embalar elas duas e vou levar para casa e já volto para buscar as caixas com abelha depois eu venho e busco os material aí que tem tá tudo vazio aí as caixas tudo sem abelha ó todos eles sem abelha só dois enxame que sobreviveu aqui do apiaro não é fácil mexer com abelha né pessoal eu vou abrir vou começar a embalar essa caixa daqui eu fico até com as penas bambu de tanta tristeza só jesus pessoal é eu vou tá embalando essas caixas você viu no vídeo anterior aí né como é que eu fiz a remoção né eu ia fazer da mesma forma desse apiar aqui o sol tá batendo aqui ó aí eu ia fazer da mesma forma mas como só tem abelha aqui e outra lá não tem como aí eu tenho que pôr a tela de escape se eu quiser levar de dia mas como tá tarde dá prazo de eu levar uma viagem em casa e no local que eu vou levar elas então já leva as melgueiras quando eu voltar já tá de noitinho eu já levo as caixas beleza e vou gravar aqui mostrando pra vocês aí como que eu vou fazer não vai eu é O que é isso? Essa melgueira é de alimento, né? O que é isso? Essa melgueira é de alimento, né? Começando a parecer nécta, viu pessoal? Enchendo as mel. Vamos lá. 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 aquela ali agora pessoal está no ponto de levar embora agora vamos embalar a outra já puse as melgueiras dela lá na caixa aí essa aqui agora brava no mundo vou bem aqui da brava eu pus o alimentador só que eu era para ter voltado aqui para pôr mais alimento aí não foi o suficiente olha aí comeu o alimento todo que eu pus a Essa caixa aqui está uma bagunça Os favos são a caixa que eu capturei na mata O favo deitou e tem meu Vou ter que dar uma geral nessa abelha aqui Mas vou dar lá no novo local onde ela vai morar Porque aqui ela não pode ficar aqui mais nem um dia É E aí 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 pessoal Eu vou mostrar o segundo vídeo É Depois de E aí E aí E aí Vou mostrar para vocês Que eu vou estar removendo novamente Mais um apiário Do dono do próprio Do dono da terra E aí E aí Não podemos desistir Vamos com garra Com luta É Quanto uma porta fecha Sempre vai abrir outra Sempre vai ter uma luz no fim do turno É Principalmente nós apicultores É a maioria Dependemos de pôr a abelha em terrenos dos outros Você não vai comprar um terreno só para criar abelha É Que a abelha é um extra que entra na No bolso da gente Dá um dinheirinho Dá Mas é para quem gosta E para quem Luta E E batalha Né Para Para criar abelha Né E Aí eu gosto de filmar mostrando a realidade do apicultor Né O mel é muito bom Mas você tem que ter um preço a pagar Né É Pediu para remover as caixas Tirar as caixas Tem que retirar né Mas você vai ter Mais pessoas Boas aí no No mundo aí Que Sempre vai ter uma portinha lá para você lá Né Só não pode desistir Então é isso aí É Só esse videozinho aí Mostrando para vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like aí Para ajudar o youtube Mandar esse vídeo para mais e mais pessoas Para mostrar a realidade do apicultor Beleza Um forte abraço a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Beleza pessoal Valeu Valeu Tchau 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 Tchau